Fala guerreiros, Thiago na área trazendo para vocês mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje a gente estamos aqui a pedido de uma inscrita do canal, certo Thaís? Exatamente, Thiago. Já faz uns tempos aí que ela vem conversando com a gente, né? Sim, e hoje a gente veio aqui nesse local. Ela passou a localização para a gente, um local bem longe, né Thaís? Bem longe. Estamos longe para caramba, mas conseguimos encontrar. Na verdade, quase que a gente não encontra, né Thaís? Porque é no meio do mato. Está no meio do mato, a estrada passa aqui, ó. Isso. E ela era filhada da dona Ana. Dona Ana morava aqui nessa casa. Ela era uma senhora e ela morava sozinha aqui nessa casa. E essa inscrita nossa falou para a gente que a dona Ana pediu que quando ela morresse, ela queria ser enterrada aqui na propriedade dela. Só que quando ela morreu, não podia mais enterrar, fazer túmulo na propriedade, só no cemitério. E dizem que a alma dela ficou aqui, né Thaís? Isso, foi isso. Porque ela não queria sair da casa, cara. Não queria sair da propriedade. Ela falou assim que isso daí já tem uns 40 anos que aconteceu, né? Que a madrinha dela faleceu. Hoje ela já está com 60. E ela contou a história para nós. Foi bem comovente, né Tiago? Foi bem comovente. Diz que era uma senhora bem bozinha, que gostava bastante dela. E ela vivia de doações. O pessoal vinha, trazia cesta básica para ela, trazia comida, né Thaís? Ela não trabalhava. Até os pais dela, da nossa inscrita, né? Passou, a nossa inscrita aqui, falou que os pais ajudavam bastante ela. Sim. Diz que vinha padre aqui, pastor, fazer oração para ela, né Thaís? Porque ela nem saía da casa. Ela não ia em igreja, ela não ia em mercado, ela não ia em nada. Ela não saía da casa dela. Ela só ficava aqui. E a gente vai ver se a gente consegue entrar dentro dessa casa. Pelo que eu vi, Thaís, parece que está tudo já meio destruído. Faz tempo que aconteceu isso, hein? E dizem que a dona Ana assombra o local que o espírito dela fica aqui. Thaís, com a coisa a gente pode passar até o K2 para ver se tem alguma presença aqui. O que você acha? Exatamente, né Tiago? Essa afilhada dela falou que ela tem certeza que a alma da dona Ana continua aqui. Porque ela pedia, pelo amor de Deus, que ela queria ser enterrada aqui nessa propriedade. Diz que foi muito difícil, né Tiago, ela conseguir esse pedacinho de terra. Foi muito difícil. E ela queria ser enterrada aqui, mas daí na época já não podia mais ser enterrada no sítio assim. Sim. Diz que a dona Ana era uma pessoa muito boa, mas ela era muito apegada aqui na casa dela, né? Na propriedade dela. Vamos entrar ali dentro, Thaís? Vamos lá, Tiago. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e vamos lá com a gente. Thaís, aqui provavelmente devia ser a entrada, né? Tiago, aqui ó, dá pra ver que tem alguns tijolos, algumas coisas ali, ó, tá vendo? Ali, né? É. E ali, Tiago, ó, enquanto você tava fazendo a entrada eu tava observando, ali parece ter uma outra porta, ó. Não sei se é uma sala ali, tá vendo? Ah, sim. Dá pra você ver que tem uma outra porta ali? A árvore aqui tá me atrapalhando, mas dá pra ver, assim. Tem uma outra porta ali. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui e a gente tenta ir lá depois. Sim. Talvez saia ali por dentro. O que você falou ali, ó, pelo que eu tô percebendo, é um fogão. Ah, sim, verdade. É o fogão da dona Ana. Olha o piso, Tiago. Olha o piso, pessoal, pra vocês terem noção como que é. Dá pra ver, Tiago, que era uma casa que a pessoa não tinha tantas condições por causa disso, ó. Cada piso, ó, de um jeito, de uma cor, né, parece que foi juntado um... É, foi tipo assim, é... Resto de piso. O pessoal fala assim, é caquinhos, né, caquinhos, pedaços de piso. Deve ter sido doação, né, Tiago? Deve ter recebido um pouco de doação de piso, outro ajudou. Ó, então aqui era um fogão a lenha. Aqui era uma janela, né, ó. Uma janela. Olha aqui a árvore, gente, ó. E o teto já não existe mais. Mas eu não sei se essa casa aqui tinha energia elétrica, cara. Então. Não sei se a dona Ana tinha energia elétrica aqui. Muito antiga, né, Tiago? Ó, aparentemente aqui não tem nada de ligar, ó. Sim. Aqui também não. Dona Ana, a gente estamos aqui só pra conhecer a sua história, conhecer a sua casa. Com licença, né? Com licença, a gente já entrou, mas não dê licença. É isso, fogãozinho da dona Ana, provavelmente ela fazia, ó, o almoço dela, a janta, o café dela aí. E, cara, pelo que eu tô vendo aqui, ó, tá tomando conta. Olha o mato. Tem que tomar cuidado ali, ó, tá vendo? É. Abelha, cobra, Tiago, cuidado. Nossa, eu acho que a gente não vai conseguir entrar. Nossa, Tiago, aqui, olha, só tem lixo, ó. Aqui não tem como entrar, não. Não tem como entrar no jardim, ó, o mato do jardim. Bicho, Tiago. Cobra. Olha a janela ali, cara. Olha esse daqui, cara. Esse galho. Nossa. A janela tá... Olha aqui. Gente do céu. Aqui era o banheiro da dona Ana. Ah, era isso? Nossa, é um banheiro grande, hein, Tiago? É um banheiro grande. Caraca, velho. Nossa, banheiro gigante, meu. Thaís, pelo que eu tô vendo, eu acho que não tinha energia aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Vai um pouquinho mais pra frente. Bom, aqui era onde era o... O registro? Eu acho. Não. Era uma janela, Tiago. Não pode ser o chugureiro. Tem um negócio aqui atrás de você, mas acho que é pra endurar só. Mas ali também tinha, ó. Tipo, não. Ah, sei lá. Aqui acho que era a pia, ó. É, aqui devia ser o coisa mesmo. É, ó, parece que aqui não tem nada que dá pra acender a luz, não, hein, Tiago. Então, isso que eu tô achando, eu acho que a dona Ana não tinha... Não tinha energia aqui na casa da dona Ana. Provavelmente aqui devia ser, ó, um quarto, outro quarto. O banheiro aí. O banheiro. Se como do que nós entrou a cozinha. E aqui sala, então. A sala que sai ali naquela porta que você falou. Nossa, mas não tem como passar aqui, velho. Tenta filmar aqui dentro, Titor. Aqui é outro quarto. É, só toma cuidado com abelha, marimbondo, o que vocês querem aqui. Mostra tudo certinho, pessoal. Aqui, eu acho que dá pra ver mais. Nossa, nasceu uma árvore aqui dentro, cara. Então, imagina quanto tempo que a gente faz isso. É, ela falou que parece que faz uns 40 anos, 42 anos, uma coisa assim. Mas deve fazer muito tempo, cara. Será que a gente consegue chegar na porta ali pro lado de fora? Só se for por lá, porque aqui não dá, né? Eu achei que a gente ia conseguir entrar dentro da casa, tá aí certinho, sabe? Olha, acho que passando por aqui, Thiago Agachado vai. Por aí não vai, não. Aqui, ó, vou tentar. Você tá com medo, cara? Não, mas... Ai, vim. Foi? Foi. Mas não dá pra ir. Vim muito, não. É isso. Oi. Mas a dona Ana aqui, ó, faz o bigodinho dela. Mas talvez é lixo, né, Thiago? Thiago, tem um pé de fruta ali, ó. Será que ali era um empomar ali atrás? Deixa eu ver. Será que a gente consegue passar aqui? É limão. Caraca. Gente, deixa muito like, porque olha o que a gente tá passando. Meu amor... Oi. Amor de Deus. Se vocês não deixar o like aqui pra mim... Olha aqui, eu tô me amarrando sozinha nesse pó. Olha ali. Chinelinho da dona Ana. Sapatinho. Sapatinho. Ah, acho que é mexeriquinha. Que? É. Hum, pra mim é limão. Limão? Ali é o sapatinho dela. Nossa, cara. É que tem um pé de ônibus pro aí também. Caramba. Será que a entrada era aqui, ó? Isso aí. Ah, você acha que poderia ser três? Sei lá. Eu vou pegar o K2 pra gente tentar passar na casa. Tá. Vamos ver se a gente consegue... Vamos voltar agora, né? Agora... Meu Deus. Agora vai voltar, né? Aqui então é na entrada da sala. Tem um pé de café bem no meio da porta da sala. Ui! Caramba! Tiago vai ali pegar o K2 pra gente passar na casa e ver se dá presença. Já a gente volta com vocês. Pessoal, K2 aqui na mão. A gente vai passar agora. Vamos ver se tem alguma presença aí? Vamos lá. Ó, K2 ligado. Deu um sinalzinho, né? Deu. É você, dona Ana? Pode chegar próximo, dona Ana. Você tá conseguindo filmar? Tô, Tiago. Ó. Ela tava certa. Você tá aqui, né? Você tá aqui, né, dona Ana? Você tá aqui perto do seu fogão? Ó, ela tá aqui, Taisá. Ó. A filhada dela tava certa, cara. Existe mesmo a presença dela aqui nesse local. Ó, ó, ó. Pode vir, dona Ana. Meu nome é Tiago, dela é Thais. A gente veio aqui pra conhecer a sua casa. Vem fazer uma visita pra você. Não vai ter como entrar, Thais. Cuidado. Ó, aqui não tem. Não. Também não, cara. Ali não dá pra entrar. Tava ali, ó, na cozinha. Ó. Foi até no vermelho, ó. Olha aí, Tiago. Realmente a presença dela está no local. Ó, vai chegando perto. Fica, Thais, ó. Ela tá aí. Ela tá aqui, cara. A gente já viu que realmente a filhada dela estava certa, Tiago. E o jeito que a filhada dela falou com a gente, deu muita certeza, né? Parece que ela sentia que a madrinha dela estava mesmo realmente nesse local. E aqui nesse fogão. E aqui nesse fogão deu a presença. Será que ela morreu aqui perto desse fogão? Então. Dona Ana, a gente vai estar indo embora. A gente vai estar voltando outro dia. Pra se comunicar com você. Cara. Presença muito forte. Muito mesmo. Vamos embora? Vamos lá. Galera, a gente vai estar indo embora. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo aí, ó. Se quiser que a gente volte à noite. Né, Thais? Uhum. É longe pra caramba, mas a gente vai acabar voltando à noite pra tentar uma comunicação com a dona Ana. A gente não faz Spirit Box de dia, a gente só faz de noite, na parte da madrugada, que é a hora que o espírito consegue se comunicar de verdade mesmo, né Thais? Isso, melhor. A comunicação é bem melhor à noite. Sim. Então a gente vai estar voltando de noite. Então deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui! Fui!